O Kel está suportando também. Oh, e o Fer tem o... Sim, só um pedaço de um pedaço e ele pode ter visto até duas pessoas. O Fang está embaixo, o flash está vindo, a pressão está... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Rapaziada, mais um vídeo sobre a classificação da Imperial para o Major Hill 2022. Isso que aconteceu foi histórico, assim, foi bizarro. Parece que foi roteirizado. Fallen e Fer, né, o Fer possivelmente, o Fallen quase certeza jogando aí o seu último Major de CSGO. Talvez seu último grande campeonato como jogador profissional. Tendo a oportunidade de jogar pela primeira vez o Major, que é o campeonato mais importante do CSGO no Brasil. E os caras conseguindo a última vaga de maneira heróica, tá ligado? Ganhando quatro MD3 seguidas. Mano, por que eu estou gravando esse vídeo? Bem, dessas quatro MD3 que a Imperial teve que jogar e ganhou, né, de maneira consecutiva. Eu postei apenas um vídeo sobre a última MD3 contra a Cole. Inclusive, o vídeo foi esse daqui, ó. Fallen, pode chorar. Você merece. O dia mais emocionante do CS brasileiro. Imperial está no Major. Enfim. Na Thumb, eu pedi pro Hulk, meu Thumbmaker, né, alterar a cara do Fallen. E ele, através de um aplicativo, fez o Fallen ali chorando. No dia seguinte, o Fallen foi e publicou a foto editada no Twitter. É sobre isso, Fer. Com a foto editada, tá ligado? Sendo que a foto original é essa. Depois ele percebeu, tá ligado? Eu até pedi desculpa lá, rapaziada, entrou na brincadeira. Mas, a frase que eu defino isso daqui é do Rafael Arcelino. A arte superando a vida. Mas eu ri muito disso, tá ligado? Tipo, pô, como que o Fallen não lembra se chorou ou não? Chorou escondido. Depois, o Thumb. Enfim, rapaziada, já que eu postei apenas a última partida contra a Cole, teve muita coisa que aconteceu nas outras três MD3 que vocês provavelmente não viram. Muito highlight, muita jogada sensacional. E no vídeo de hoje, eu reuni, na minha opinião, as 10 jogadas mais bonitas da Imperial. Esse Road to Hill, né? Enfim, reuni as melhores jogadas de todos os jogos da Imperial. Nessa jornada rumo ao Major. E, mano, muita jogada top. E eu quero falar sobre o Vini, tá ligado? Porque falamos muito pouco sobre o Vini. Eu sei que todo mundo gosta dele. Todo mundo acha, sim, que ele joga muito. Mas, eu acho que a grande maioria das pessoas não tem real noção da importância do Vini pra esse time, tá ligado? A gente fala muito do Fallen, óbvio, né? Merecido, Fallen nesse RMR. Mano, o que esse cara fez? Pareceu o Fallen de 2016, 17. A gente fala muito do Fer, do Schell, mas a gente precisa falar mais do Vini, mano. Porque o Vini merece um pouco mais de mídia. Ele é muita bala e pouca mídia. E nessas 10 jogadas mais bonitas da Imperial, vocês vão perceber isso. O Tubarão Linguiça é brabo. E ele vem de uma escola diferente, né? Do resto do time. Ele, que antes da Imperial, jogou a vida inteira na Fúria. Quando ele saiu da Fúria, pra quem não lembra, a Liquid teve interesse em contratá-la. Não à toa, o cara joga muito. Pleno 2022. Chega, rapaziada. Chega, esse meme já saturou. Mas, esse mês, quem depositar no csgo.net, utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler, mais 2 M9s Doppler, 5 skins pra 5 pessoas diferentes. csgo.net, utilize o cupom PLENO e preencha o formulário que tá na descrição. E vai que no começo do próximo mês, suistinha pita e... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Décima posição, Vini. Plutizinho, padrão. Pra começar o vídeo, tranquilo. Vini muito calmo, chegando ali todos os pixels. Round de garantido pra Imperial. Valen, não deixa plantar. Nossa, ele foi ali reposicionar. Cai o PKL, tem 11 segundos. O Vini vai chegando. Situação agora, um X2 dificílimo pro Vini. Bomba plantada. Vini consegue a kill e agora ele contra a PKL. Quem leva a melhor? Vini vai olhando, né? Ficou na expectativa aí se tinha avançado, se não tinha avançado. Vini tem uma flash. Ele tem kit. Tá olhando aí, ó. Vini! Kill importante. Vou aproveitar pra ir no moeiro rapidinho. Nona posição, Fallen. Clutch. Não foi um super clutch. Tá na lista pela inteligência. Tá na lista pela inteligência. Beleza, Vini. Vini will find one on the AK on the NQZ. The op is taken down. But what a shot from Max. Not the second. Furr gets the trade with the tech nine. A bit of chaos, but Buda's now down towards Z-Con, as is his teammate David. They're gonna spam. No such luck, though. Cello. It is a Cello. One, two v two, excuse me. This is a player towards the double doors, and a player in the back calls. Furr runs forward in hopes of spamming him down. Does some damage, but doesn't get the kill. He's just trying to deny the defuse. Buda now spamming. It's his turn, and he will not miss. It's now Fallen. The IGL, one v two. He parou. He parou. Presente, professor. Beleza! Vamos! Meu amigo. Para quem não entendeu, o jogador do 9Z clicou para defusar a bomba. O Fallen abriu, conseguiu matar o que estava dando cover. E ao invés de ir para cima direto do cara que estava defusando, ele recuou. Porque ele sabia que, muito provavelmente, o CT que estava defusando, iria parar de defusar. Porque ele imaginaria que o Fallen iria para cima direto. Mano, olha o que passa na cabeça do Fallen, tá ligado? Mas não, ele voltou, recuou, analisou o round. Oitava posição, Vini novamente. Não foi um super clutch, mas foi um clutch que só aconteceu pela inteligência na hora da movimentação. Uma movimentação simples, silenciosa, mas que garante o round. Se não fosse essa movimentação, provavelmente a Imperial não teria ganho esse round. Vini, né? Vamos ser sinceros. Dá quanto tempo, Tigrão? Vini? 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 O queitelmi tem? VIX DEGAS. VIX DEGAS. VIX DEGAS. VIX DEGAS. VIX DEGASolnir. VIX DEGAS. VIX DEGAS. Pra quem não percebeu, quando o Simic entrou pelo sapão, ele viu que toda aquela região estava limpa Nesse momento, o Vini estava escondido, marotado, com apenas 10 de vida, ali na região da água, do lado esquerdo do bombe O Boltz morre e o Vini, aproveitando a smoke no cimento, silenciosamente vai para o outro lado do pilar, sem ser visto Logo, os dois CTs imaginariam que o Vini estaria no céu, com saída, sem saída, atrás do bombe, mas nunca atrás deles Afinal, aquela região, teoricamente, já tinha sido limpa poucos segundos antes Na sétima posição, Boltalha, 3K pra garantir um round Até esse momento da partida, o Boltz não estava tão bem Mas esse round foi muito importante, porque foi o primeiro round do segundo overtime E não era um round fácil, guys Na verdade, era um round bem difícil, o Boltz, mano, com 3 kills, conseguiu garantir, foi melhor Tem um molotov em ele, vai ter que reposicionar O bombe é nosso O bombe é nosso Beleza, Tchelo 3x3, o que era 3x5 quase que impossível Virou um 3x3, C4 plantada Eles têm smoke Que coisa Que coisa Que coisa Caio, Tchelo Ainda tem o Vini e o Boltz Vem a flash pro fundo A smoke vem, já tem aí, né Bastante tempo da bomba passou Ele tá defusando Sexta colocação, Tchelo Tchelo junto com o Vini, mas desde a primeira kill da Imperial no round, Tchelo ali arregaçando Foi um round importantíssimo Que ele mostrou, porque veio Mano, a mira do cara cola na cabeça dos inimigos Beleza, Tchelo Beleza Ai, só que o Grimm pegou mais uma kill Bombe B Tá vendo? Não, não, não Não, não Vem Vamos plantar, Tchelo Maravilha Tá na mão do Vini É, o Vini ou não é nada Escuta, escuta, escuta Beleza, Tchelo Beleza, Tchelo Detalhe, pra quem não percebeu, 4 kills do Cello e a Imperial havia perdido o primeiro round, o round Pistol, ganhou esse forçado, que foi muito importante, porque mudou toda a trajetória do jogo a partir daí. Chegamos no top 5, e daqui pra frente, nossa senhora, chega a ser até emocionante, quinto round, Fallen e Vini, apenas os dois, contra os 5 jogadores da PEN, detalhe, exceto PKL, que tinha só uma 5-7, o time da PEN tinha uma MP5 e 3 M4-1s, todo mundo com muita vida, todo mundo full life, mas o Vini, parece que ele tava treinando, só o HS, tá ligado? Mano, foi sensacional. O que aconteceu aqui foi na testa, até a primeira kill do Vini, nenhum torcedor da Imperial acreditava inicial, não acreditava, tenho certeza. Caramba, quando você não olhar, vai ter, né? Esse pezinho, e aí, ó, 57 segundos, a situação delicada pro time da Imperial, que já perdeu um jogador, vai tomar outro pique de pezinho aí, o time da PEN tá deitando, né? São duas kills aí, que o jogador não tem nem chance, terceira kill, round limpo da PEN, se no round passado a Imperial dançou aí, né? Um belo balé aí com a PEN, nesse round a PEN devolveu, velho. Vini? Virou deathmatch pro Vini? Final, veio performar hoje, viu? Opa, Fallen. Já virou 2x2. Meu amigo. Ué, ué, Zéfi, ué. Meu Deus. Meu Deus. Eita, moleque. Eita, é, meu Deus. Na nossa quarta posição, um round até que semelhante, novamente veio brilhando. O panorama era o seguinte, o último round do primeiro round, a Imperial ganhava de 10x4. Importante esse último round, né, porque aí ficaria 11x4, e foi no primeiro mapa da MD3, o mapa da Inferno, o mapa que a Imperial ganhou. O segundo mapa da MD3, Nuke, a Imperial perdeu. Se a Imperial perdesse esse round, e logo após a Cole ganhasse o Pistol, por exemplo. Enfim, se a Imperial perderse esse mapa, a Imperial não iria pro mesmo, porque a NUC foi da Cole. Então assim, foi esse um round importante e muito difícil. Dessa vez, quem tava com o Vini era o Fer, e eles ganharam um 5x2. Muito difícil, por sinal. Se passou, se não passou, se vem, se não vem, vai fazendo barulho. Cai o botalho, o Fem tomou aí um pouco de grande. Ei, certo? No timing. Beleza, calma. Era 2x5 isso daqui, hein. Era 2x5, tem muito round. Não pode demorar tanto também, Vini. Não pode demorar tanto. Faz esse smoke. O cuidado é bom, o cuidado do Vini aí é legal. Ele vem, ele não sabe, né? Não tem aí o radar, não tem o raio-x. O Fer tá ali esperando. O fer tá ali esperando. Vem os 3 pelo Nip. A gente podia ter mais um smoke, né, velho? Vem a Molotov. Essa Molotov vai cair aí, ó. Próximo do Vini. Vem a Flash. É agora. É agora, ó. É agora. Fer. Fer. Vini. 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 Vamos. Vamos. Terceira colocação. Não é nem do Fallen e do Cello. É do Fallen e do Cello. Os dois encaixaram ali uma sincronia perfeita. Era um round muito difícil, porque o Fallen tava com pouca vida. Ele tinha 15 de HP e não tava de Alp. O Cello conseguiu ganhar espaço, mano. Não vou falar. Só vou mostrar pra vocês. Ele vai plantar, ó. O Cello vai plantar, Tibão. Se plantar, isso daqui tá ótimo. Vai, acredita, Cello. Acredita. Não, não, não. Sim, sim, sim. Opa. O Cello. O Cello. O Cello. Fallen. O momento mais importante do round foi onde o Cello, que nesse momento já tava 18 barra 5, tava jogando muito o garoto, decide não plantar. O cara, ele deixa a bomba pro Fallen. Ele sabe que o bombe tá vazio. E, ao invés de plantar, ele decide ganhar espaço avançando. Assim, pegando o retake da Colts prevenido. E tirando essa vantagem de 4 jogadores pra 2. Segundo lugar, Fallen. Fallenzão. 5K. Foi um 5K do Fallen. É isso. Mas, um 5K muito importante, porque a partir dele, o jogo ficou 11 a 10, ainda pra Colt. Se tivesse perdido esse round, seria 12 a 9. Ficaria bem difícil o jogo. E o Fallen jogou muito. 5 kills. O Preg sai. O Preg sai. Saiu. Já reposiciona. Dois segundos. O Fallen sabe que eles vêm na correria. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Esse é nosso. Beleza, professor. Vamos, vamos. 5K do Fallen. Cameraman lixo. Primeiro lugar, primeiro lugar, não tinha como não ser essa jogada. Ela foi muito importante. Talvez tenha sido o round mais importante do jogo e muito plástica. Teve até espeto. Fallenzão. É claro, tinha que ser. O Preg sai. Oh, e... O Preg sai. O Preg sai. Isso vai. Isso vai. Isso vai. Isso vai. Beleza, porra! To the head of Fang. Smash is in his teeth. Oh, oh, oh. And last time they tried that ace, they fall and gave them the ace. Toma a HE. Toma mais uma HE. Vamos a plantada. Toma. Vamos! Vamos! Esse round deu 15 para a Imperial. Mesmo ganhando esse round, a Imperial perdeu o round seguinte. Ou seja, se a Imperial tivesse perdido esse round, no momento que a partida estava 14x14, teoricamente, a partida iria acabar 16x14 para a call e a Imperial estaria fora do Major, porque isso foi no último mapa. Mas não. Fallen garantiu um round, depois o jogo foi para o overtime e no segundo overtime a Imperial classificou. Então, essa jogada plástica aconteceu, na minha opinião, no momento mais importante da partida. Porque, desculpa, não teria nada mais broxante e triste do que perder aquela partida por 16x14, cara. Nossa. Mas, enfim, comenta aí o que você achou desse meu top 10, teve alguma jogada que faltou, que poderia entrar no lugar de outra. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao Acesso Go, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 4x1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.